Fala meus amigos, graças a Deus tenho um carro vazio, duas e meia da tarde, quase três horas, tudo, calorão, acertado, agora vamos lá no Mariantal, lá no 2U, agora eu fiquei boiando, se é no Mariantal, se é no 2U não, tem que olhar aqui, trocar uma mola dianteira que tá quebrada, e depois ver o jet ovo carregado, achei que ia carregar uma belarina aqui já, que eu tô no ladinho da belarina, mas não, não. Ai, eu vou trocar uma linha primeiro e depois, não sei se eu vou carregar madeira, se eu vou carregar uma belina, até preferir eu carregar uma belina, mas vamos ver o que que vai brilhar, o que que vai brilhar pra nós. Vai beber, tchau, vai beber. Bora lá no 10 irmão, no 10 irmão, trocar uma linha, tchau, obrigado. E aí meus amigos, ó, eu fui de novo nessas molas do camadinho, cavalou tudo de novo, correu sapata, ele tem uma mola quebrada ali, ele correu a sapata ali, deu igual deu da outra vez, ó, então tô graça de tirante, igual da outra vez, certa vez, sobe ó, os pedaços de tirante são muito compridos, porque o caminhão foi baixado e não foi mexido, né. O meu cara passa no sebra-mola, dependendo do sebra-mola, ele entorta. Aí corre o eixo, corre tudo, ó, cê tá doido. É pra acabar, meus amigos. Aí no fim, vim pra trocar uma mola dianteira e... E o resto tudo, agora estragou também, cê tá doido. Eu acho que vai ficar o caminhão aqui pra arrumar isso aqui e pegar amanhã, eu acho, que vai pegar o que mais vai dar. Não tava atorado ainda, mano, tava só por... Só pelo milagre. Vamos lá, vai mostrar, mano. Ó, só por atorar. Aí o caminhão vai ficar aqui, eu acho, pra mexer nesses. Tem que tirar essa mola aí fora, porque daí tem que trocar aquela molinha lá, pra ficar quebrada. Ó. Aí correu a sapata, tem que tirar a sapata, tem que lixar lá pra segurar a sapata no lugar certinho. Tem que botar aquele braço direto pra tracinho. E tem que fazer um monte de coisinha. Também vai ficar aqui pra fazer amanhã, até meio-dia. Olha lá, o braço de tração do tirante da tensão entortou lá. Igual tinha acontecido aquela outra vez, né? Se tivesse encurtado aquela outra vez, não tinha dado isso. Ah, eu acho que o Ford vai ficar aí. Aí amanhã eu vou vir buscar. Eu acho. Nem sei. Vou deixar a frente daquela altura, né? Tá gatinho assim, né? Tá um lugar no meio do banhado, né? Olha lá o eixo lá. Gosto de pegar o card aqui. 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 Sorte com card aqui é bom. É resistente Fala meus amigos Olha o tempo de chuvarada Meu Deus do céu Você está doido Olha o da prisão Estão metendo farda no bagulho ali Na safata que estava quebrada Você está doido Foi trocado três molas da dianteira Estava três trincadas Por isso estava dando tanta diferença De um lado para o outro Agora vai ficar zero Aí foi trocado uma molinha do fluxo ali também Estava quebrado Estou usando a safata Foi trocado o fluxo que foi grado É para ficar zero Não incomoda mais Dei encurtado os braços do tirante Agora a mola ficou bem grande da balança Ficou Show Olha o mar que não incomode mais Feitado aí As três molinhas As três trincadas no meio Aí baixa mesmo Ali a tinta Ali a tinta Ali Ali a tinta